Oi, oi, gente! Aqui é a Susana. E aqui é o Victor. E estamos de volta para mais um Planet Time. Pra comemorar o Dia das Bruxas, a gente escolheu alguns títulos bem interessantes pra vocês que curtem sentir aquele gelo na espinha, aquele frio na barriga ou coisas do tipo. Então fica ligado no que a gente selecionou pra vocês. Nossa primeira escolha foi a Jean. Mas por que a Jean é o título perfeito pro Halloween? Não sei. Pra começo de conversa, ele tem esse aspecto de terror e mistério. E ele também tem bastante ação. Só que esse aspecto assustador dele é muito forte. A história se passa num universo onde tem pessoas que são Adins, que são pessoas que mesmo com os piores acidentes, elas não morrem. Eles são investigados e usados pela ciência em experimentos absurdamente bizarros, assim. E nesse mundo também, existe um movimento que é pró-Adin e existe o governo. Nosso protagonista se chama Kay e ele descobre que ele é um Adin em um acidente absurdo. E além disso, ela aparentemente é uma história de ação, mas ela tem diversas camadas. E ela vai explorando problemas sociais do Japão, ela vai explorando discriminação. E por fim, ela explora a mortalidade humana, obviamente. Além de tudo, ele é um universo super bem estruturado e super bem explorado. E no final, óbvio, é muito legal ver uma história em que há destinos que são piores do que a morte. Além disso, tem uma adaptação pra anime na Netflix, que saiu recentemente. Você já assistiu? Eu ainda não assisti, mas eu pretendo assistir porque dizem que é incrível, cara. Nossa, é muito legal. É muito da hora, velho. Vale a pena. Ah, com certeza. Vou ver. Então, assim, essa foi a obra que eu escolhi por todos os motivos citados. Qual foi a sua, Victor? Então, cara, o que eu escolhi foi uma obra... É uma obra bem triste e bem demoníaca, cara. Berserk. Pra aqueles que já conhecem Berserk, já com certeza devem imaginar o porquê de eu ter escolhido ele. O traço dele é sinistro. É bem perturbador e, tipo, ele consegue passar bem essa atmosfera pesada que ele tem. É bem pauleira, cara. E, tipo assim, ele tem um terror diferenciado. Ele não é igual os jogos ou alguns filmes que a gente tá acostumado, meio jump scare. O terror que a gente vai encontrar em Berserk é um terror que provém da realidade daquele universo. Ele vem de toda aquela barbárie que os homens de poderes e demônios causam com as pessoas, que é bem pesado mesmo, cara. E de toda a escuridão que acompanha a Guts, desde o seu passado e todo esse lance que tem. E, claro, que a gente tem a presença de um dos personagens mais odiados de toda a história de animes, mangás, jogos, filmes, tudo que é o lindo ou a linda para alguns mais íntimos, Griffith. Além de todas as cenas sangrentas de combates que a gente tem entre os homens e os demônios mais bizarros que existem, Berserk é definitivamente um passo além nas definições de terror e medo. Que fofinho. Minha próxima escolha foi Black Butler, o mangá de Ana Tomoso. Ele tem um tom super sombrio e ele se passa na Inglaterra vitoriana. Ele tem castelos abandonados, ele tem igrejas, ruínas, e ele é categorizado como uma fantasia dark. O mangá segue a história de Ciel. Ciel é um menino que perde a família dele inteira no incêndio e acaba sendo vendido como um escravo. Nisso tudo, ele acaba fazendo um pacto com um demônio que se chama Sebastian. Ele coloca o nome do demônio de Sebastian porque era o nome do cachorro dele que morreu. Sebastian tem a forma humana e, em troca da alma de Ciel, ele o ajuda não só a obter vingança daqueles que fizeram isso com ele, como também a resolver diversos casos por ordem da rainha, sobrenaturais ou não, no submundo de Londres. Ele é super divertido e é a obra perfeita para se conferir nessa época do ano. Minha última escolha para o nosso especial de Halloween é o arco de Thriller Bark de One Piece, que é um dos arcos que mais representam o espírito de Halloween. Porque ele tem todo um background bem Halloween mesmo, uma pegada bem Halloween mesmo. A começar pelo primeiro personagem que eles já encontram, que é o Brook, que é um esqueleto falante, que eles acham ele andando em um navio abandonado, um navio fantasma, no mar, todo macabro. Então ele já tem um start, assim, bem Halloween. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Logo após o encontro deles com o Brook, eles vão parar no meio de Thriller Bark, que no começo é dito como uma ilha de tão grande que é, mas depois eles descobrem que é o maior navio do oceano, o maior navio de One Piece, para vocês terem uma ideia da proporção dele, do tamanho. Ele é comandado pelo Shichibukai Gekumoriya, e ele tem vários capitães, que eles comandam tropas de monstros diferentes, como zumbis, animais humanoides todos cortados, operados, exceto pela perona, que ela é bem ok, ela é bem fofinha, coisa do tipo. Além dessa pegada com os personagens serem bem excêntricos, digamos, tem bastante castelos mal-assombrados, cemitérios, então os personagens estão num ambiente que realmente casa com a situação. E depois do desenvolvimento de toda a treta que acontece, altos e baixos desse arco das lutas, a gente finalmente tem o último, ou não, membro da tripulação dos Mugiwaras, que é o Brook, um dos personagens favoritos, assim, da galera, talvez atrás do Frank, na minha opinião tá atrás do Frank, mas beleza. Mas ele é um músico do bando, então ele traz uma alegria junto dele, assim, incrível. Espero que vocês tenham gostado das nossas recomendações. E vale lembrar ainda que Witcher sai também ainda esse mês, e é um título que trata sobre bruxos, então todo mundo que gosta da temática pode ficar ligado. Exatamente. E bem, pra encerrar esse vídeo, vamos para as perguntas da galera. Douglas Carreiro de Almeida e Luiz Henrique perguntam sobre um possível relançamento de Dragon Ball. Pessoal, a gente ainda não tem uma data definida pra um relançamento, mas com tanta coisa daqui da Toriyama saindo agora, como, por exemplo, Doctor Slump, a Katsura Akira, ou ainda Jaco, que vai sair logo mais, quem sabe realmente não acaba acontecendo. Cometo Scarlet pergunta, vai ter algum material de Boruto? Na realidade, assim como aconteceu com Dragon Ball, a gente não tem uma data específica, mas com tanta coisa saindo relacionada ao Naruto, realmente pode acontecer, como, por exemplo, Rock Lee já saiu agora, então é uma possibilidade, sim. Ricardo Pinheiro mandou a seguinte pergunta. Olá, adorei o novo formato do programa. Eu queria saber qual o posicionamento da editora quanto ao mito de Arata. Posso ter esperança sobre esse título voltar a ser publicado, ou devo dizimar qualquer resquício de chance dele voltar a ser publicado? O que, de fato, levou ao cancelamento do título? Ricardo, infelizmente, na época que o mangá foi publicado, as vendas não eram suficientes pra continuar a publicação. E a gente não tinha tantos métodos, tantos canais de comunicação pra vender os mangás como a gente tem hoje em dia. A ideia nunca é penalizar o leitor. Então a gente tá estudando, sim, algumas possibilidades de retorno de várias obras que estão congeladas, mas, por enquanto, a gente ainda não tem nada concreto. E é isso, pessoal. Por hoje é só. E eu quero só ressaltar também alguns pontos aqui, entre eles, as fanarts, como vocês podem ver aqui atrás de mim. Temos a fanart da Adriana e do Gustavo. E, bem, não se esqueçam também de mandar ela aí no seu comentário pra que semana que vem ela possa aparecer aqui, não é mesmo? É verdade. E, além disso, gente, coloca suas dúvidas aqui nos comentários da página porque a gente responde no próximo vídeo. Não se esqueça de dar um like e também seguir a gente no canal do YouTube. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Falou. Falou. Falou.